Esse é um convite super especial. Está chegando a Niterói, no Espaço Cultural Correios Niterói, a exposição Impressão Luz, da artista Marcela Lana. A série Espatuladas utiliza exclusivamente espátulas ricas em tintas para criar paisagens vibrantes e tridimensionais. As obras de Marcela Lana transcendem a simples observação estática da paisagem, convidando o público a explorar múltiplos ângulos perceptivos, revelando novas dimensões de cor, luz e intensidade. Venha visitar a exposição Impressão Luz, da artista Marcela Lana, no Espaço Cultural Correios Niterói, até 14 de setembro.